E a gente começa falando sobre saúde, o Bande Cidade de hoje, viu? Campinas suspendeu a realização de todos os exames de rotina no laboratório municipal. O laboratório atende todos os postos de saúde aqui da cidade. Entre os exames suspensos estão hemogramas, testes de urina e fezes. Apenas procedimentos de urgência e emergência vão ser atendidos. A justificativa é um novo sistema de informatização que vai interligar todas as unidades de saúde de Campinas e permitir que o médico acesse os resultados dos exames online. A expectativa aí é que a coleta só seja retomada na próxima segunda-feira.